Música Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Música Vem aí, língua portuguesa. Música Olá, crianças, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa? Certo? Vamos lá? Então, organizaram o ambiente já? Já pegaram o caderninho, o lápis, a borracha, tudo pronto? Então, vamos lá. Objetivos de aprendizagem. O primeiro objetivo da aula de hoje é recontar oralmente a história trabalhada. O segundo objetivo é reescrever, junto com a professora, a história, a casa sonolenta. Música Então, olha aqui nosso livro, que nós trabalhamos várias aulas, que vocês já conhecem bem a história, né? Não é mesmo? Então, vocês lembram que a professora na última aula falou o que para vocês? Para vocês treinarem a tarefinha, né? Era recontar oralmente a história, que vocês conhecem bem já. Olha aqui, já temos uma aluninha que mandou para a professora, a aluna Emily, lá da escola Kazuki Noe, mandou o videozinho dela. Vamos ver? Era uma vez, uma casa simulenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa, tinha uma cama acolchegante. Em cima da cama acolchegante, tinha uma avó, uma avó roncando. Em cima da avó roncando, tinha um menino sonhando. Em cima do menino sonhando, tinha um cachorro, um cachorro cochilando. Em cima do cachorro cochilando, tinha um gato, um gato ressonando. Em cima do gato ressonando, tinha um rato, um rato dormitando. Em cima do rato dormitando, tinha uma pulga. Será possível uma pulga? Que picou o rato dormitando, o gato ressonando, o cachorro cochilando, o menino sonhando, a avó roncando. Que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém estava dormindo. Gostaram do vídeo? Que linda, né? Parabéns, Emily. A professora adorou. Espero que também todos tenham gostado do vídeo, né? Então, agora, nós já vimos bastante, trabalhamos bastante a história. Vimos o vídeo da Lívia na aula passada. Vimos o vídeo da Emily, certo? O que nós vamos fazer agora? Ah, a professora tinha falado já. O que a gente ia fazer? A reescrita da história, certo? Então, se é uma reescrita... O que é uma reescrita? Nós vamos escrever novamente aquela história. Então, nós não podemos inventar nenhum fato diferente. Nós temos que lembrar a história e colocando os fatos que realmente aconteceram na história. Certo? Combinado? Vamos lá, então? Então, jóia. Então, a professora trouxe aqui... A professora já deixou pronto aqui o nosso roteiro. Tenho certeza que vocês lembram da aula passada, né? Que nós fizemos o roteirinho. Lembram? Lembram sim, né? Vocês que fizeram para a professora, lembram que a professora estava escrevendo, perguntando para vocês? Vocês iam respondendo e a professora ia colocando aqui, certo? Lembram, né? Então, a partir desse roteiro, nós vamos fazer a nossa reescrita da Casa Sinolenta. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui. O que precisa? O nome da história. A primeira coisa. Qual que é o nome da nossa história? A Casa Sinolenta. Muito bem. A Casa Sinolenta. Sonolenta. Esse aqui, todos lembraram, né? Isso mesmo. E aqui no nosso roteirinho? Como que começa a história? Era uma vez. Isto mesmo, então. Era. Era. Uma vez. Era uma vez o quê? Uma o quê? Uma. Casa. Isto mesmo. Uma casa o quê? Olha lá no título. Era uma vez. Uma. Uma casa. Sonolenta. Sonolenta. Joia. O que que acontecia nessa casa sonolenta? Hum? Sonolenta. É que sono. O que que é? Todos o quê? Dormiam. Muito bem. Uma casa sonolenta. Onde? Onde? Todos. Viviam. Viviam o quê? Dormindo. Pois ela é sonolenta. Muito bem. Todos vinham dormindo. Joia. O que mais que nós fizemos aqui? Então, dentro dessa casa, né? Nessa casa. Vamos colocar, repetir aqui. Então, nessa casa. Lembra que a professora perguntou aqui, aonde? Qual o parte da casa que era? Vocês lembram, né? Então, qual o parte que era? Era no quarto. No quarto. Que era onde? Em cima da cama. Muito bem. Então, nesta casa. Tinha uma cama. Uma cama. Muito bem. Tinha uma cama. Uma cama. Nós colocamos aqui só uma cama? Aqui no nosso roteirinho? Não. Era uma cama o quê? Aconchegante. Vamos colocar aqui. Tinha uma cama. Uma cama. Uma cama aconchegante. Muito bem. Joia. Que nós já colocamos aqui. O título. Como começa a historinha era uma vez. Como que era a nossa casa. É? Que todos vinham dormindo. Porque aquela casa era sonolenta, certo? Nessa casa tinha uma cama. Nós já entramos no quarto, porque no quarto acontece a história. Que tinha uma cama aconchegante, certo? O que mais agora? Vamos ver aqui. Ah, agora a gente vai colocar o quê? Vamos ver qual que foi o primeiro personagem que apareceu na cama. Começa com o personagem só, lembram? Vamos colocar aqui, então? Então, nessa casa, né? Uma casa sonolenta. Lembra que a professora... O que a gente está colocando de volta isso aqui? Lembra que a professora contou para vocês que esse aqui é um conto de acumulação? Porque a gente repete algumas coisas. Lembra que a professora comentou com vocês? Então, por isso que agora tem alguns fatos que estão se repetindo, certo? Então, numa casa sonolenta, onde todos vinham dormindo. Sonolenta, todos estão dormindo, né? Certo? Muito bem. Até aqui. Todos vinham dormindo. Nessa cama... Quem é o primeiro personagem lá que nós estamos conversando? Quem primeiro aparece na cama? A avó. Isto mesmo. Então, nessa... Cama... Essa cama tinha... Vocês já falaram para mim. A professora já escutou. Tinha uma avó. Isto. Uma avó. Uma avó. Bírgula. O que a avó está fazendo? Lembra que nós comentamos no roteiro, na aula passada, que cada personagem está fazendo alguma coisa relacionada com o sono? Por acaso ser sonolenta? O que a avó fazia? Uma avó. Isto, roncando. Uma avó. Roncando. Jóia. Vamos ver se vocês lembram da sequência. E em cima dessa avó? Quem estava em cima dessa avó? Enquanto a professora escreve em cima dessa avó, vocês vão lembrando aí. Então, em cima... Dessa avó. Lembraram já? Ah, então quem era? Em cima dessa avó tinha um menino. Muito bem. Tinha um menino. Agora vocês vão lembrar o que o menino estava fazendo. Tinha um menino. Tinha um menino. O que mesmo que ele estava fazendo? Um menino sonhando. Isto mesmo. Menino. Menino. Menino sonhando. Jóia. Muito bem. Menino sonhando. Certo? E em cima desse menino sonhando? O que tinha em cima desse menino sonhando? Vamos pensar lá? Ajuda a professora. Enquanto a professora escreve aqui, vocês vão lembrando. Quem que estava em cima... Quem que estava em cima do menino? Tinha um cachorro. Muito bem. Vocês estão lembrando de tudo, hein? Tinha um cachorro. Ótimo. E o cachorro? É só isso? Só o cachorro? O que o cachorro fazia? Estava cochilando. Muito bem. Então, tinha um cachorro. Um cachorro cochilando. Muito bem. Cochilando. Viu? Então, agora vamos ler até aqui, que nós fizemos até agora. Não terminou ainda, vamos fazer mais, né? Mas vamos ler essa primeira parte. Então, o título, A Casa Sonolenta. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Olha a ordem que vocês já lembraram, né? Um menino sonhando. Em cima de um menino, tinha um cachorro. Um cachorro cochilando. Parabéns até aqui. Vocês já lembraram bastante, né? Coisa sobre a história. Agora, nós vamos continuar aqui numa outra, num outro cartaz, que aqui já não cabe mais, tá vendo? Então, a professora vai fazer lá no outro cartaz, para a gente poder terminar essa história, a reescrita dessa história, certo? Então, nós paramos aonde? Tinha um cachorro, um cachorro cochilando. E agora? O que que tinha em cima desse cachorro? O que será? Em cima desse cachorro, vamos lembrando lá. Em cima desse cachorro. O que que tinha? Ah, tinha um gato. Isso, tu tinha um gato. Tinha um cachorro. Gato. Muito bem. O gato tá fazendo o quê? Será que o gato tá fazendo? Vocês lembram? Muito bem. Um gato. Um gato. Ressonando. Ressonando. Certo? E em cima desse gato? Vamos relembrar lá? Em cima... Em cima... Do gato. Em cima do gato tinha o quê mesmo? Um... Um rato é isso mesmo. Tinha um rato. Acertaram. Muito bem. Tinha um... Rato. E como estava esse rato? Dormitando. Lembrava essa palavrinha? Muito bem. Um rato... Um rato... Dormitando. Jóia. Muito bem. Estão lembrando toda a sequência, hein? Em cima desse rato. Tinha alguém ou já acabaram os bichinhos? Vocês lembram se tem mais algum bichinho aqui? Tinha? Como que estava esse bichinho? Estava dormindo também? Ah, essa parte vocês gostam, né? Então, em cima... Desse rato. Tinha o quê? Isto! Tinha uma pulga. Lembra da pulguinha? Tinha... Uma... Pulga. Pulga. Olha só, a pulguinha apareceu. Agora, quero ver quem que lembra. O que acontece agora aqui que vem uma pergunta depois da pulga? Vocês lembram que vem uma perguntinha que tem interrogação? O que vem depois? Será possível? Por que você aqui fala assim? Será possível? Porque como estão todos dormindo e agora aparece uma pulga que está acordada, né? Então, será possível? Vamos colocar essa frase aqui que eu acho importante na história. Será possível? Será? Será? Então, eu gasto uma pergunta, né? O que será que está perguntando? Será possível o quê? Porque a pulga apareceu? Ah, não é só por isso. É porque a pulga está acordada. Muito bem. Então, será possível uma pulga acordada? Uma pulga acordada. Certo? Então, vamos repetir aqui na linha de baixo, né? Porque é aquele conto, lembra que o professor falou? O conto de acumulação. Então, uma pulga acordada. Uma pulga acordada. O que será que essa pulguinha vai fazer? Quem lembra o que essa pulguinha apareceu ali acordada? O que ela fez? Picou. Picou quem? Qual dos bichinhos? O rato? Então, uma pulga acordada que... Picou. O rato. Muito bem. Picou o rato. Vírgula. Agora, eu vou colocando, né? Vou enumerando algumas partes da história. Então, que picou o rato? Que... Fez o quê daí? Assustou. O rato assustou o gato. Muito bem. Assustou o gato. Assustou. Ih, o gato que tem aquelas garras, hein? Só que o gato fez. Arranhou o cachorro. Que arranhou o cachorro. Arranhou o cachorro. Isso mesmo. Estão lembrando de tudo, hein? O que aconteceu com o cachorro? Caiu sobre... Onde é que ele caiu? Quem lembra? Caiu sobre o menino. O menino. Sobre o menino. Isto. E depois? E o menino? O que aconteceu com o menino? Deu um susto em quem? Lembra do primeiro personagem que estava na história? Deu um susto na avó. Que deu um susto na avó. Na avó. E o que aconteceu? A avó deu um susto, pulou. O que aconteceu? Quebrou a cama. Quebrou a cama. Quebrou a cama. E agora? O que aconteceu com essa casa sonolenta? O que aconteceu? Uma casa sonolenta. Eles estão dormindo, os personagens? Onde... O quê? Quem está dormindo agora? Onde ninguém... Ninguém... Está dormindo. Muito bem. Conseguiram lembrar de tudo da história? Parabéns. Ótimo. A professora ficou bem feliz. Certo? Então, aqui nós conseguimos fazer a reescrita da história. Agora, continuando aqui, ó. No slide. Nós já fizemos a reescrita. Joia. Parabéns. Agora, vocês têm uma atividade para fazer aqui. O título do livro se refere à casa que era sonolenta no início da história. Essa atividade, vocês têm na... Foi a atividade que foi lá para a escola. Podem pegar lá a folhinha. Tá bom? Para vocês continuarem aqui com a professora. O que aconteceu com essa casa no decorrer da história? Além de escrever, você poderá desenhar. Desenhar se tiver tempo. Tá bom? Então, nós acabamos de falar o que aconteceu. Né? Tchau. 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 Conseguiram? Então agora a professora fez aqui ó. É um exemplo vocês podem ter feito um pouco diferente mas tem algumas coisas que têm que estar como tal da professora tá então por exemplo era uma casa sonolenta então no começo lá era sonolento tem que ter aqui né onde todos vinham dormindo Uma pulga apareceu e com sua picada acordou todos. Agora a casa não é mais sonolenta, certo? Contém essas informações onde vocês? Então, ó, parabéns. Essa atividade foi da aula passada, da letrinha S, que nós trabalhamos, certo? Então, a professora só vai aqui rapidamente mostrar para vocês como ficou o quadro. Então, sonolenta e sonhando com a letrinha S. Com dois S tem a palavrinha dessa e ressonando. E com a palavrinha S, com som DZ, só tem a palavrinha casa, certo? Acertaram? Jóia. Então, agora para finalizar, vamos reler nossos objetivos de aprendizagem. Recontar oralmente a história trabalhada. Recontamos? Sim, né? Recontamos a história, muito bem. Reescrever junto com a professora a história e a casa sonolenta. Conseguimos? Conseguimos também, né? Fizemos aqui, acabamos de fazer a nossa reescrita da história, certo? Então, muito bem. Parabéns, fiquem bem. Obrigada pela participação e até a próxima. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem? Então, vamos lá para mais uma aula de história com a professora Selma. Vamos aqui iniciar falando aqui sobre o patrimônio histórico e cultural, que é tudo aquilo que remete, que tem um valor muito importante para a nossa sociedade ou para o lugar que a gente vive, tem um valor histórico. Então, um valor ali para toda a sociedade. Isso é um patrimônio histórico e cultural que permanece ali por várias gerações. E dentro desse patrimônio histórico e cultural, nós temos o material e o imaterial. O material é o que? É o físico, é o concreto, são os monumentos, as casas, os documentos, o que mais? Fotografias, artesanatos, construções. Isso são patrimônios históricos materiais, matéria. E temos o imaterial, que são os saberes, né? Que vai passando os conhecimentos, as expressões, que vai passando aí de geração por geração. O modo de se falar, o modo pontagrossense de ser, é um patrimônio histórico imaterial. Então, temos lá também a culinária, as festas, as celebrações. Então, são imateriais. Joia? Vamos, então, para o nosso objetivo da nossa aula de hoje, que é compreender a importância dos patrimônios históricos e culturais. Até o final da nossa aula, teremos que ter compreendido qual é a importância desses patrimônios para nós, para todos nós. Joia? Então, temos aqui alguns tipos de memórias. Vamos compreender. Temos a memória individual, que é aquela individual, que é nossa, é minha. Por exemplo, o meu álbum de fotografias é algo meu, que é uma memória minha, que quando eu for olhar aquele álbum de fotografia, eu vou lembrar daquela data importante que aconteceu. Um objeto que eu tinha de quando eu era menor, que eu guardo com muito carinho, é meu, é individual, é uma memória minha. O que mais? Então, falamos aqui de álbuns, de fotos, de objetos, aquela bonequinha que a professora Selma tinha quando era criança, que eu guardo até hoje. Parece com uma Emília, uma boneca de pano. Então, é também algo individual meu, pessoal, uma memória individual. Aquela que cada pessoa guarda consigo. Joia? E temos também a memória coletiva ou social, que é algo também importante e valioso, mas para várias pessoas, para o coletivo, para o social, para uma sociedade. Então, são memórias de um grupo de pessoas que são repassadas de geração por geração. Por exemplo, eu posso ter aqui documentos importantes de ponta grossa. Não é um álbum meu, não é um documento meu, mas sim da cidade. Então, é algo muito valioso ali para a sociedade, para um coletivo. Então, deu para entender aqui o que é a memória individual? É só meu. E a coletiva, quando é uma memória, um documento ou algo importante que se remete a várias pessoas. Aqui, trouxemos, eu quero que vocês observem bem essa imagem, que ficou muito bonita, que é a princesa dos Campos Gerais, que é assim que é chamada a nossa cidade, de uma forma muito carinhosa. É até por isso que tem a coroa lá na nossa bandeira de ponta grossa. Ponta grossa, rica em patrimônios histórico e cultural. Então, aqui dentro da nossa cidade, nós temos vários patrimônios que a gente vai estar aí observando durante a nossa aula. Trouxemos aqui alguns deles. Vamos conhecer alguns dos patrimônios aqui da nossa cidade. Se vocês observarem a primeira imagem e a segunda, será que estamos falando da mesma coisa? Por que a professora trouxe duas imagens juntas aqui? Se vocês olharem a primeira, a gente já vê ali que é uma foto antiga. Essa primeira imagem aqui, era onde era a prefeitura aqui de Ponta Grossa, ali na Vicente Machado. E agora, eu trouxe aqui essa segunda imagem. Se vocês olharem aqui, hoje, ela é o correio ali na Vicente Machado. Então, não é o mesmo prédio, mas ocupa o mesmo lugar, o mesmo espaço. Aqui, eu trouxe também, observem aqui, as imagens mais antigas e atual. O barracão ali, ó, tá vendo? De madeira, algumas carroças, homem andando a cavalo. Então, estamos falando aqui, ó, a evolução do tempo. Aqui, já de alvenaria, já tem mais algumas casas. Aqui não tem, tá vendo? Na primeira imagem. Aqui, já temos mais algumas casas. O piso de terra não era asfaltado. Então, vejam que vai evoluindo. Aqui, primeiro, de tábua. Aqui, de alvenaria. E olha aqui como que está hoje. Estamos falando ali da nossa primeira ferrovia aqui. A ferrovia que veio aqui para Ponta Grossa. Então, ela tem um valor muito importante, que foi a partir do trem, desse transporte, que começou a vir mais população, o comércio foi crescendo. Aí, tivemos aí nesse barracão a erva mate, várias coisas que contribuíram para o nosso crescimento e que temos até hoje ali no centro. É um patrimônio que conta muito da nossa história, que tem um valor muito importante para a nossa cidade. Trouxemos aqui essa outra imagem. Que imagem que é essa daqui? Vejam lá. A Estação Paraná, a primeira ferrovia de Ponta Grossa. Olha aqui o prédio antigo da Casa da Memória. Se vocês observarem ela hoje, observem que a frente, olha, é bem parecida. Por quê? Porque ela foi mantida, ela foi restaurada. Aqui, o formato arquitetônico. Aqui, as janelas, tá vendo? A porta. Olha aqui as janelinhas, observe aqui os dois prédios assim, tá vendo? Então, foi mantido, foi restaurado e foi preservado. Então, conta muito da nossa história, por isso que é importante. Então, é um patrimônio coletivo, porque pertence a toda uma sociedade aqui de Ponta Grossa. Trouxemos também essa outra imagem, que é a Capela do Rosário. Veja aqui que a construção dela, uma imagem antiga. Vocês veem pela foto que é preta e branca. Então, ela tem aqui um desenho aqui muito mais simples. Por quê? Porque ela foi feita ali pelos escravos, a mão de obra escrava lá atrás, lá no passado. E hoje, olha aqui como que tá a igreja. Não é a mesma igreja, porque ela foi demolida, foi feita outra no mesmo espaço. E olha aqui como ela está sotuosa, bonita. Não é verdade? A nossa Igreja do Rosário. E vamos lá para a nossa primeira atividade do dia de hoje. Peguem lá o caderninho de vocês, coloquem lá o dia, o mês e o ano que vocês estão aqui assistindo a aula da professora Selva. E o tema é Patrimônio Histórico Cultural de Ponta Grossa. Tá bom? Registrem lá no caderninho o tema da nossa aula. E eu quero que vocês observem, vocês não é lógico que não vão desenhar aqui as imagens, mas o que vocês vão copiar no caderno de vocês? Coloquem lá. Copie dois patrimônios que pertencem à Ponta Grossa. Não coloque observe as imagens, porque vocês não vão colocar as imagens. Então, coloque lá. Somente a partir daqui. Copie dois patrimônios que pertencem à Ponta Grossa. Vocês vão observar esses patrimônios que a professora trouxe. Primeiro lá, a lenda das pombinhas. Cristo Redentor, Mansão da Vila Ilda, Elevador de Salvador, Festa do Divino e Colégio Regente Feijó. Eu quero que vocês coloquem lá. Dois patrimônios materiais. Lembra que a professora falou que é matéria, é físico e demos alguns exemplos? E os imateriais, que são saberes. Lembra que a professora falou que vai passando de geração para geração? São expressões, conhecimentos. Então, eu quero que vocês observem aqui. Vão colocar dois patrimônios materiais e dois imateriais aqui de Ponta Grossa da nossa cidade. Vamos lá. A professora vai dar seis minutinhos para vocês fazerem atividade. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Tchau. 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 Joia. Vamos ver o que vocês colocaram. Vamos para a nossa correção. Olha aqui. Dois patrimônios materiais. Colégio, Regente, Feijó. Olha aqui, não falamos das construções? O regente Feijó ali no centro, não é uma construção patrimônio material? Acertaram? Joia! Outro, mansão da Vila Ildo, olha aqui, outra construção aqui também. Que mais adiante em outras aulas vamos poder falar um pouquinho mais sobre a mansão. E os imateriais? As lendas das pombinhas, é uma lenda, uma história contada que vai passando de geração para geração. Que vem lá dos antepassados e a gente vem com essa cultura até hoje, vocês estão aprendendo sobre isso, vai passar para os filhos de vocês e vamos passando. Então, imaterial. E o que mais? A festa do divino. Já falamos lá das celebrações, peças, lá no início quando a professora falou dos imateriais, não falamos também? Então, trouxemos aqui a festa do divino. Por que o Cristo Redentor não entra? Não é um material? É um material, mas é do Rio de Janeiro, não é da nossa cidade. O que mais? O elevador de Salvador também não é de Ponta Grossa, por isso que ele não entra. Joia? Foi tranquilo? Que bom! Então, vamos para frente. Mas será que os nossos dizeres também fazem parte do patrimônio histórico, cultural? A forma como o Ponta Grossense fala, se expressa. Loco de bom! Não é assim que muitas pessoas falam? O que mais? A de capaz. A gente vê bastante as pessoas falando assim. Um abraço para o gaiteiro. São formas e expressões do Ponta Grossense. Calcule, louca do céu! Não é? E chovendinho? Chovendinho, garoandinho, correndinho. Então, são formas do Ponta Grossense estar se expressando. É um patrimônio, patrimônio também histórico e material. Então, os avós falam assim, que passou para os pais de vocês, que vocês falam e que vai passando. Agora, nós vamos ouvir a lenda da Vila Velha. Vocês vão conhecer um pouquinho dessa lenda. O que diz a lenda da Vila Velha? Então, prestem bastante atenção na lenda, tá bom? Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem? A Profilier veio hoje para contar mais uma história para vocês. A lenda de Vila Velha. E ela começa assim. Membreia, eu rei, membreia. Membreia, eu rei, membreia. Araceporanga, era a Índia mais bela do seu povo. Aracê era conhecida pelos seus olhos marcantes e olhar sedutor. Do outro lado, havia o povo de Duí, o povo dos Abiabas. E dizem ainda que todas essas terras eram habitadas por diversos povos indígenas, cada um com sua cultura e sua missão. Os Abiabas eram conhecidos pelos protetores do tesouro de Tupã e eles não podiam namorar. Mas Duí, às vezes, dava uma escapada e paquerava as moças para outros povos. Sabendo disso, o povo de Araceporanga incumbiu a moça de seduzir Duí. Duí, banharam Araceporanga, perfumaram Araceporanga e aí deram a missão que ela deveria levar até Duí uma taça com um licor precioso, o licor de butiá, que faria com que Duí adormecesse. E foi assim que Araceporanga fez. Quando os olhos de Araceporanga fitaram os olhos de Duí, os dois se apaixonaram. E Araceporanga não conseguiu completar a missão. Araceporanga contou tudo a Duí. Então os dois decidiram que juntos beberiam o licor. E assim fizeram. Ao tomar o licor precioso, os dois adormeceram à sombra de um ipê amarelo. Tupã ficou furioso e mandou petrificar tudo. Tornando, tornando taça, pedra e separando a imagem dos dois pelo símbolo da traição. Diz ainda a lenda que você pode ouvir Araceporanga chamando por Duí. Fecha os olhos lá na cidade de Pedra e escuta o som dos ventos pelas rochas, pelos arenitos. E assim dizem que os dois estão lá. E quando no entardecer, eles conseguem se encontrar. Quando o sol vai embora, a sombra encobre os dois. E assim termina a lenda. Um beijo e até mais. Gostaram da lenda? Legal, né? Então vejam quantas coisas que nós vamos aprendendo. E para a nossa segunda atividade, vejam lá. Número dois. Lenda da Vila Velha. Eu quero que vocês façam um desenho que se remete a essa lenda, baseado no que vocês ouviram lá. O que foi falado lá? Sobre o casal de índio, o amor proibido, sobre a proibição, né? Sobre a maldição. Então o que vocês vão desenhar lá? A professora trouxe aqui essa imagem, mas o desenho é de vocês. Vamos lá? Quatro minutinhos para vocês fazerem um desenho bem bonito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Fizeram um desenho? Ficou bonito? Jóia. Então venham aqui na mesa com a professora. que eu vou mostrar para vocês aqui, alguns dos nossos patrimônios. Olha aqui, o que a professora trouxe aqui para vocês? Olha aqui que bonito. Veja se vocês conseguem ver aqui. Patrimônio e material. Olha aqui, estamos falando do artesanato. E aqui, olha que bonito que a professora Viviane trouxe para nós. Que capricho. Eu vou trazer a professora Viviane aqui para vocês. Vocês estão com saudade dela, né? Também estou. Patrimônio e material trouxemos aqui. A casa da memória que nós falamos aqui bastante dela. Tá bom? Joia! Então vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo, que é compreender a importância dos patrimônios históricos e culturais. Compreendemos a importância desses patrimônios? Sim, compreendemos e mostramos alguns deles. Então atingimos sim o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Crianças, nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem. Um grande abraço da professora Selma. Um beijo. E tchau! Até a próxima aula. A decapaz. A decapaz. A decapaz. 14, 20. Vem aí, matemática. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as centenas. Então, vocês já conhecem esse material aqui. São as famosas placas do material dourado. Ela é composta por 100 unidades de cubinhos, 10, barrinhas de 10, que formam, então, a famosa placa que representa o número 100. 100, certo? Então, nós vamos fazer uma contagem de 100 e 100, porque ela é extremamente importante para que nós possamos conhecer os números, fazer as operações e tudo mais. Então, vejam bem. Se eu tenho uma placa aqui, eu tenho o número 100. Certo? Porque, vejam aqui, a escrita, ali, o número escrito por extenso. Então, aqui eu tenho o 100, representado 100. Muito bem. Mas se eu quiser duas placas, vejam, aí eu vou precisar de duas vezes 100, ou 100 mais 100, que vai dar quanto? Quanto que vai dar? 100 mais 100 é igual a 200. Muito bem. Vamos acompanhando aí, tá? Muito bem. Mas e se eu quiser três placas de 100? Como que vai ficar? Três placas de 100. Eu vou precisar de 100, 200, 300. Veja que tá aumentando, né? Então, como que eu escrevo 300? Olha a representação numérica e ali por escrito, né? Então, veja. Eu uso 3, vejam que são 3 ordens, né? A centena, ela é composta por 3 ordens. Unidade, dezena e centena. Por isso que são três números. Então, aqui eu tenho 3 vezes 100, ou 100 mais 100 mais 100. Somo 100 três vezes. Tá. Mas e se eu quiser o 100 quatro vezes? Como que vai ficar? Quatro vezes. Eu tenho que contar. Vejam que agora eu estou contando de 100 em 100. Como que vai ficar? 100, 200, 300, 400. Vejam que como eu estou contando de 100 em 100, eu estou somando quantidades às anteriores que eu já contei. Então, vejam, né? O 100, o 200 e o 300 aqui. Vejam que vai aumentando. Então, vejam que agora eu tenho 400. Ou seja, 400. A palavra 100 lembra 100. Certo? Então, 4 vezes 100. Ou somado, né? 100 mais 100 mais 100 mais 100. Quatro vezes. Certo? Então, observem lá. Isso é bem importante. Uma informação bem importante para vocês saberem. Tá. Mas e se eu quiser 5 vezes o 100? Nossa, prof. Vamos aumentando aí as quantidades, né? Então, eu tenho que contar de 100 em 100 cinco vezes. Então, 100, 200, 300, 400 e 500. Muito bem. Como que eu escrevo ou represento o número 500? Olha lá. Tá? Então, os cinco, os dois zeros, né? Os cinco na centena. E a escrita é 500. Muito bem. Mas, vamos aumentar aí, né? Vamos aumentar essas placas. Como que vai ficar? Agora, eu quero 6 vezes o 100. Como que vai ficar? 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Vejam que são 6 vezes o número 100. Ou eu somo 100 6 vezes, né? Ou eu multiplico 6 vezes 100. Como que vai ficar a escrita? Agora, vejam que a quantidade aumentou. Então, eu tenho 600. 600. Tá? Então, mas vamos aumentar um pouco mais? Vamos colocar mais uma placa de 100? Agora, nós queremos 7 placas de 100. Ou seja, 7 vezes 100. Vamos lá, então, contar? 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 700. Muito bem. Vejam que eu tenho 7 placas de 100. Somando 100 7 vezes, né? 7 vezes 100. Como que fica a escrita do 700? Olha, né? É só prestar atenção ali na escrita que o nome já diz 700. Ou seja, 7 vezes 100. Olha ali a escrita numérica como que fica, né? Então, dessa forma, eu tenho 700. Mas, vamos aumentar um pouco mais? Vamos aumentar, vamos pegar 8 placas de 100. Vamos lá, então? Contando junto com a professora aqui. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 800. 8 vezes 100. Como que vai ficar a escrita? Olha lá. Olha como que eu represento o número 800, né? 800, a escrita, e a numérica ali, né? 800. Por quê? Vejam que são 3 números, 3 ordens. Unidade, dezena e centena. Tá? Falou em centena, eu já tenho que saber que são 3 ordens. 3 números ali que eu tenho que colocar. Muito bem. Mas, e se eu quiser 9 centenas? Como que vai ficar? Vamos contar junto com a prof? Vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Veja que são 900. Veja que quantidade grande, né? Então, aí eu coloco 900, tá? E nós vamos parar aqui no 900, porque é o que nós chamamos de centenas inteiras, né? Porque se eu colocar mais 100 ali, aí já entra na unidade de milhar, que é mil. Então, observem aqui que a quantidade, né? É isso que a gente quer que vocês percebam também. Que o 900, ele é maior que 100, ele é maior que 600, que 400, que... Então, ele contém todas as outras centenas. Por isso que ele é o maior. Se nós observarmos aqui o 500, nós vamos ver que dentro do 500 tem o 400, o 300, o 200 e o 100. Então, ele é maior que esses, né? E menor que os outros. Então, é isso que é importante vocês perceberem. Que qual é... Quanto que cabe de 100 dentro de cada centena, né? Então, nós podemos aqui ter essa progressão. Vejam que foi aumentando, tá? E pra isso, crianças, agora eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa atividade, tá? Então, crianças, agora aqui nós vamos fazer uma atividade juntos, né? Vamos lá. Calculando com centenas. Rogério ajuda sua família a colher cajus. Ele coloca uma centena de cajus em cada cesto. Observem ali os cestos cheios de cajus. Agora observe e responda. Quantos cajus Rogério colocou em cada cesto? Vejam que essa resposta, ela já está no enunciado do problema. Por isso que nós temos que prestar muita atenção no enunciado do problema. Então, quantos cajus ele coloca? Então, ali já diz que ele coloca uma centena. Quanto que é mesmo uma centena? Uma centena vale 100. Então, ele colocou 100 cajus em cada cesto. Muito bem. Agora, vamos para a segunda pergunta. Quantos cestos são? Vamos contar? Pode pôr o dedinho na tela lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 cestos. 9 cestos não são centos. Aqui no caso, está perguntando quantos cestos, onde estão acomodados os cajus. Vamos para a terceira pergunta. Quantas centenas de cajus foram colhidos? Vejam a pergunta. Quantas centenas de cajus foram colhidos? Se cada cesto tem uma centena, então nós temos 9 centenas de cajus. Que corresponde ao quanto? 9 centos. Muito bem. Contando sempre de 100 em 100. E a última pergunta. Quantos cajus são ao todo? Então, agora eu quero saber a quantidade total de cajus. Então, se cada cesto tem 100, nós vamos ter que contar de 100 em 100. Então, quanto que vai ficar? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, quantos cajus são ao todo? São 900. Certo? Conseguiram pensar junto com a prof? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado da aula, tenham aprendido sobre as centenas. E, ó, um beijo e até a próxima aula de matemática com a professora Célia. E, ó, um beijo e até a próxima aula.